Bom, meninas, o primeiro vídeo, o que que eu fiz? Eu tô retificando ele porque eu errei a combinação de cores, né? Na hora que eu fui fazer o trabalho, por isso que vocês não conseguiam visualizar. Agora, ó, eu até fiz uma outra amostrinha pra que vocês conseguissem visualizar, opa, visualizar o trabalho, tá vendo? Olha, desta forma. Por isso que não aparecia, porque quando eu fiz, eu fiz as duas cores ligadas e é ao contrário, meninas. Então, eu tô fazendo esse vídeo só pra tirar dúvida, porque duas pessoas comentaram comigo que tinha ficado um pouco diferente. E aí eu fui verificar. Pois é, na hora que eu fui fazer o segmento da ordem certinha, eu virei ao contrário. Então, eu fiz ao contrário a cor, por isso que deu o efeito diferente. Não que impeça que você faça daquele jeito. Ia ficar legal também, vai ficar maravilhosa, inclusive. Mas esse efeito só dá fazendo desta maneira. Então, eu estou aqui retificando o meu vídeo e vou refazer o trabalho com o fio bem clarinho pra que vocês possam entender direitinho, tá bom? Vou até usar depois a mesma cor pra que você não tenha dúvida nenhuma. Mas a minha saia linda, tá aqui, olha. Deixa eu até mostrar pra vocês como é que fica bem partindo, se você consigo mostrar, tá? Deixa eu mostrar aqui assim, ó, né? Olha que legal que é. Dá pra ver? Deixa eu puxar mais aqui, olha pra que você possa ver. Uma folha branca pra mim, filho. Vou colocar uma folha branca embaixo, só pra você ter uma ideia do ponto, né? Pra que você consiga ver melhor e tudo direitinho o ponto. Mas eu gosto assim, mostrar uma coisa que você possa ter uma noção do que foi feito. Por isso que eu decidi mostrar pra vocês desta maneira, pra que não haja dúvida alguma, tá vendo? Vou virar ao contrário. Mas é isso aqui, olha. Tá vendo? Então, eu vou refazer o trabalho pra que você possa não tenha dúvida nenhuma, ok? Então, vamos lá. Eu usei, na minha saia, o fio Charme, nas cores 9153, é que no meu sobrou bem pouquinho, tá? Que é esse aqui, olha. 9153, que é o azul marinho. Depois, eu usei o 4004, que é o laranja, tá? E eu também usei o amarelo 3526. Ok? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui um bem clarinho, olha, eu até fiz um desta cor. Olha que lindo, gente, pra você fazer pra sua filhota. Olha que maravilhoso ficou este. Tá vendo? Super bonito, né? Olha. Olha só que legal. Então, vamos lá. Eu vou fazer com o fio mais claro, pra que você não tenha dúvida nenhuma, tá? Vou até fazer o contrário. Vou começar com o branco. E eu usei a agulha 3. Então, vamos lá. O meu, eu fiz aqueles elos, tá? Ó, tá vendo? Isso aqui são elos de correntinha, que você vai trabalhar depois dentro dele, tá vendo? Então, você vai fazer o elo na medida do seu quadril, tá? Porque depois vai um elástico, então você não precisa se preocupar. Você vai fazer um elo na medida do seu quadril. Vários elos, né? Olha, eu começo uma... Duas... Acho que eu vou puxar um pouquinho mais aqui, pra você poder ver melhor. Ó. Vou colocar aqui minha mão, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três e quatro, tá vendo? Aí, eu laço, venho aqui, ó, na primeira e faço um ponto alto. Um, dois e três. Deixa eu soltar mais fio aqui. Como o meu fio Charmin acabou, eu peguei um outro fio de algodão pra fazer aqui o meu trabalho, tá? Um, dois, três. Ah, e eu usei só um novelo de cada cor, tá? Um novelo de Charmin de cada cor. E a agulha número três. Então, olha, você vai fazendo exatamente isso, ó. Vou mostrar aqui de novo. Três correntes, laço, e venho aqui, ó, na base. E faço um ponto alto. Ó, uma, duas, três. Venho aqui, ó, na base que eu fechei e faço um ponto alto. Um, dois, três. E eu vou fazer múltiplo de dois de elos. Porque aqui, olha, por exemplo, a minha saia, ela tem um leque, vou mostrar pra vocês, ó. Ela tem um leque, cadê? Aqui, olha, um lequinho e um alto em relevo. Um leque e um alto. Então, eu preciso fazer elas contando de que maneira, ó. Um alto, um leque. Um alto, um leque, um alto, um leque. Então, eu preciso terminar com um leque, tá? Vou fazer novamente. Gente, vamos lá? Um, dois e três. Laço e faço um ponto alto. Um, dois, três. Laço e faço um ponto alto na base. Então, o que que ele vai formar, ó? Ele vai formar argolinhas, tá vendo? Olha, só argolinhas. Então, vamos ver quanto eu tenho aqui. Não se esqueça, lá no seu, você vai fazer a medida do seu quadril. Não da cintura, tá? Um, ó, ponto alto, leque. Ponto alto, leque. Ponto alto, leque. Ponto alto, leque. Então, o que que eu fiz? Eu contei as argolinhas pra ficar mais fácil. Você vai falando o que você vai fazer nela. Aí, fica mais fácil pra você saber. Agora, eu vou fechar com baixíssimo, tá vendo? E vou fazer o quê? Uma, duas, três. Olha, eu entrei dentro da argolinha e fechei com baixíssimo. E agora, eu vou fazer um leque de três, ó. A correntinha já equivale a um. Eu vou só ampliar um pouquinho pra ver se você consegue ver melhor. Ó, dois e três altos. Aí, vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Volto aqui na base do terceiro ponto e fecho com um picôzinho. Novamente, um, dois, perdão. Fechei aqui o picô, laço e volto aqui, ó, no mesmo espaço e faço mais três altos. Um, dois e três. Olha como ficou, tá vendo? Três altos na argolinha, um picô e três altos. Agora, eu vou fazer, na próxima argolinha, um ponto alto. Na próxima, novamente, leque. Um, dois... E três. Faço uma, duas, três, quatro. Fecho aqui, ó, faço quatro correntinhas, fecho aqui na base um picôzinho. Volto no mesmo espaço e faço mais três altos. Vou na próxima argola e faço um ponto alto. Ó, meninas, então, vai ser assim, ó. Deixa eu vir aqui. Só diminuir aqui pra que você possa ver. Ó. Um leque, um ponto alto e um leque. Vou fazer isso a volta toda e já volto. Bom, meninas, olha, então, fiz toda a volta. Claro que lá na sua saia vai ter vários elas pra você trabalhar, tá? E eu terminei, ó, tá vendo? Olha, como eu comecei com ela, com o leque aqui, eu comecei, terminei com um ponto alto. Então, eu venho aqui agora e conto, ó, uma, duas, três. Na terceira, eu fecho. Só que eu não corto o fio, tá vendo? Olha, não corto o fio. Eu venho aqui, olha, vou pegar o fio azul. Esse azul claro aqui, olha. E eu vou colocar ele aqui, ó. Ó, tem esses dois, eu puxo e fecho. Tá vendo? Aí, novamente, vou fazer aqui, ó. Deixa eu virar. Deixa eu voltar aqui. Deixa bem apertadinho o ponto. Três correntes. Agora, o que que eu vou fazer? Deixa eu voltar aqui no meu ponto. Só um minutinho que eu vou ensinar um jeito melhor de fechar, tá? Ó, entro aqui na terceira correntinha com baixíssimo, puxo e fecho. Tá vendo? Ó, fechei. Eu vou virar do avesso, é só o primeiro que você tem que fazer isso, tá? Vou voltar aqui no meu ponto, ó, no meu ponto alto, que tem aqui sozinho, e puxo. Quando eu puxo, ficou dois. Aí, eu venho com o fio e troco ele, tá vendo? Olha, faço uma corrente. Agora, assim, eu venho aqui com o fio branco. Vou pegar o fiozinho branco aqui, e vou amarrar pra que não desmanche o meu trabalho. Ó, dei um nozinho aqui, tá? Tenho um nozinho? Agora, olha o que eu vou fazer. Vou vir aqui pela frente, né? Virei o trabalho pelo direito novamente. Faço uma corrente, ó, uma corrente. Venho aqui, olha, no meu ponto alto, e faço um relevo, ó, pegando pela frente. Um relevo. E agora, aqui, nesses altos aqui, olha, eu vou fazer um relevo pegando por trás. Deixa eu cortar o meu fio aqui branco, que eu não vou usar ele agora. Eu vou tirar o branco. Ó, fiz um relevo pela frente. Agora, eu tenho os leques que estão aqui, ó, tá vendo? Os pontos altos do leque. E eu vou fazer agora por trás. Dou uma laçada, entro aqui em relevo por trás. Entro aqui por trás em relevo. Ó. Pegando por trás e faço três pontos altos em relevo. Tá vendo? Olha, então, ficou um pela frente e três por trás. E agora, eu vou fazer... Deixa eu só voltar aqui, que tem um fio sobrando. Lá, só. E eu volto aqui e faço... Tá enroscando aqui o ponto. Um ponto alto em relevo por trás. Aí, novamente, ó. Pego no segundo ponto, novamente, por trás. Né, meu bem? Novamente. Ó, meninas. Tá vendo? Ficou três. Aí, faço uma, duas correntes. Vem aqui e faço um ponto alto em relevo. Dois pontos altos em relevo. E, novamente, três pontos altos em relevo pegando por trás. Ó, ficou assim. Tá vendo que legal? Era assim que tinha que ter ficado o outro. É que na troca do fio, eu troquei pela mesma cor. E não poderia ser pela mesma cor. Agora, ó. Tem um só ponto alto aqui. Vou pegar ele pela frente, fazendo em relevo. Muito bem. Então, vamos lá. Os outros três, novamente, pegando por trás. Ó, esse aqui foi pela frente. Agora, por trás. Três. Um, relevo por trás. Dois. Três, que agora eu tô no leque. E três, novamente, aqui, olha. No leque, tá vendo? Agora, eu faço uma, duas correntes. Volto aqui, olha, nos outros três. E faço a mesma coisa. Três relevos pegados por trás em todos os leques. Só o ponto alto que você vai fazer relevo pela frente. Tá? Ó, assim. Novamente, um ponto alto. Então, eu pego pela frente. Eu vou terminar essa carreira e já volto. Bom, meninas, ó. Cheguei no final. Então, ó. Em todos os leques, eu fiz em relevo, pegando por trás. Só aquele ponto alto que a gente fez pela frente. Agora, eu cheguei aqui no final. Tá vendo? Onde tá, onde a gente começou. Então, como eu preciso que ele fique em relevo, eu vou entrar por aqui por trás. Olha. Vou puxar o fio. E ficou dois. Tá vendo? Agora, eu venho aqui, olha. Tiro os dois. Subo. Uma, duas, três. E agora, olha. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer o leque com o mesmo fio azul, mas lá dentro daquelas duas correntes. Um. Dois. E três. Duas correntes. Dois altos. Vou voltar aqui. Uma, duas, ó. Três altos. Três altos. Uma, duas, três. Quatro correntes. Venho aqui na base, ó. E fecho com um ponto baixíssimo pra formar um picôzinho. Tá vendo? Novamente. Um. No mesmo espaço. Dois. E três. Três. Agora, ó. Daqui direto, eu venho pra cá e faço um relevo. Novamente. Vou lá no espaço da correntinha e faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Quatro. Entro aqui na base e fecho com baixíssimo. Pra formar um picô. Vai de novo. Um. Dois. E três. E, ó. Eu vou fazendo isso agora. Tá vendo? Olha. Leque e ponto alto. E o leque com picôzinho. Vou terminar essa carreira. E já volto. Bom, olha. Então, chegamos no final. Aqui, olha. Eu fiz a carreira pegando em relevo. Aqui também, olha. Fiz aqui a última carreira de ponto alto com picô. E agora, eu cheguei no final. Vou fechar pra gente trocar a cor. Então, o que que eu vou fazer? Olha. Tá aqui as minhas correntinhas. Se eu pegar aqui, ela não vai ficar em relevo se eu pegar na terceira. Se eu pego ela por baixo, olha. Ela fica em relevo. Então, eu vou puxar aqui, olha. Ficou dois. E eu já venho com outro fio, que é o rosinha. Vou colocar o rosa aqui. Ó, e já puxo o meu fio rosa naqueles dois pontinhos, tá vendo, ó? Tá aqui nos dois pontos na minha agulha. Aí, eu já venho aqui, olha, e puxo os dois fiozinhos, tá? Tiro os dois fios. Tiro essa pontinha e já subo uma, duas, três. Vem aqui, olha, corta o fio azul e vamos tirar ele fora. Amarro pra não desmanchar o meu trabalho. E eu vou sempre repetindo o mesmo processo. Ó, então, tá aqui. Vem aqui com a agulha agora, coloco aqui. Então, eu já fiz o meu relevo aqui pela frente. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, olha, onde tá os três altos e começar novamente a carreira em relevo. Pegando por trás, ó. Por trás do trabalho. Deixa eu puxar aqui meu rolinho aqui de fio. Vou de novo, ó. Lacei, entro de trás pra frente e pego o meu ponto em relevo. Tiro dois e mais dois. Novamente, entro no próximo, relevo. Entro no próximo, relevo. Quando eu terminei os três altos, eu vou fazer uma, duas correntes. Entro aqui, passo em relevo novamente. Novamente, um e dois. Novamente, três. Olha como é que ficou bonito. Tá vendo, ó? O azul fica no branco, o rosa fica no azul. E é desta forma que tem que ficar. Aqui, olha, pego em relevo pela frente o meu ponto alto sozinho. E eu vou repetir o processo. Sempre vai ser assim, tá? Então, essa segunda carreira, ela é só três altos, duas correntes e três altos em relevo pegado por trás, tá? Vou fazer mais uma vez, ó. Um relevo por trás. Dois. O terceiro. Onde tá o picô, né? Que a gente pegou aqui. Deixa eu puxar o meu fio aqui. Duas correntes e novamente os outros três altos em relevo. Sempre vai ser desta forma, tá? A próxima carreira vai ser os três altos com picô, o leque com picô novamente, que será esse leque aqui nesse espaço, tá? Novamente, o relevo sozinho. Eu vou mostrar na minha pecinha ali que tá pronto, pra que vocês possam ver. E assim eu fico mais tranquila, porque eu tinha errado a cor, né? A combinação de cores. Né? Não esquece aí se você tá passando e gostou da saia, aproveita pra se inscrever no canal, deixar um like, comentar, viu? A gente aceita tanto sugestões como críticas, fiquem à vontade. Cada dia a gente aprende mais, né? Olha, então, olha, eu fiz aqui os três altos, duas correntes. E aí, olha, eu vou mostrar como é que vai ficando o seu trabalho. Ó. Então, eu fiz aqui, olha, a azul. Depois fiz três altos, duas correntes, três altos em relevo, tá vendo? Ó, pegado por trás. Depois eu vim com a branca, porque na verdade ela só tem duas carreiras, tá vendo? Olha. Só tem duas carreiras. Essa daqui que pega três altos, duas correntes, três altos, que pega aqui por trás da azul. Depois vem essa última rosa, que vai ser a base pra próxima cor, tá? Então, você vai fazendo isso e trocando as cores desta forma, tá? A cada duas carreiras. Mas lembrando que se eu fiz a azul aqui, a próxima cor vai ser pra pegar em relevo, tá? Depois, novamente, o leque com picô. Aí, a próxima cor já é a três altos, duas correntes, três altos, ok? E olha como fica fofinha a nossa saia, olha. Tá vendo? Aqui em cima, na parte que eu coloquei o elástico, o que que eu fiz? Vou pegar aqui a minha, pra que você possa ver. Vamos supor que aqui na sua base, olha, aqui em cima tem os elos, não tem? Eu vim fazendo de que maneira pra mim colocar o meu elástico? Eu vim aqui, olha. Opa, deixa eu amarrar meu fio aqui pra que você possa ver. Ó, você vai amarrar o fio. Deixa eu puxar ele aqui, que é o fio da cor que você vai fazer a base, né? Eu usei o meu azul marinho. Você vai amarrar aqui o nozinho. Vai vir aqui, olha, e vai subir três correntes. Uma. Deixa eu cortar esse fio rosa aqui pra gente. Lembrando que a última carreira, eu vou mostrar na minha saia, é a de picô, tá? Que é um acabamento. Três correntinhas. E aqui dentro, você vai colocar mais dois pontos altos. Um. E dois. Então, ficou três. Laço, pulo esse espaço, ó, e vou lá no próximo argolinha. E faço novamente três altos. E automaticamente, já foi escondendo aqui, ó, os meus fios que tá sobrando, tá? Que é... Que eu deixei lá de... A pontinha. Então, já vou escondendo. Ó, três. Novamente, faço mais três altos. Olha, que legal. Na próxima carreira, você vai fazer ponto baixo em toda a volta da peça. Eu vou terminar aqui com vocês. Então, eu queria lembrar vocês, ó, de não se esquecer de se inscrever, por favor. Que vocês são as pessoas mais importantes deste canal, tá? Se esquece de se inscrever, comentar, curtir, compartilhar nas suas redes sociais. Nossa, eu vou ficar muito grata a vocês, viu? Acionar o sininho pra que você fique por dentro das novidades do meu canal. Eu vou ficar muito feliz. E vamos poder criar muitas peças pra mostrar a vocês. Pra ajudar vocês que estão aí querendo aprender tricô e crochê. Tá no lugar certo. Meu canal faz tricô e crochê e algumas cositas mais que a gente tá querendo fazer aí. Que logo, logo vocês vão ver as novidades, tá bom? Bom, deixa eu terminar aqui que você vai ver, ó. Tô na última argolinha. Então, eu sempre vou colocar três altos, três altos em todas as argolinhas, tá? Lembrando que você tem que fazer os elos na medida do seu quadril, tá? Ó, terminou aqui, eu venho aqui, ó, fecho na terceira correntinha, ó. Uma, duas, três. Na terceira, fecho com baixíssimo. E aqui, eu já faço uma correntinha. Porque agora, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, olha. Venho aqui na próxima. E faço um ponto baixo. Ponto baixo em cima de ponto alto. Só pra dar um acabamento bem bonitinho pra sua saia, tá? Ó. Ponto baixo em cima de ponto alto. Ele vai ficar assim, ó. Tá vendo o acabamento? Que linda. Fica bem delicadinho. E aí, você vai pegar o seu elástico e vai passar entre os pontos altos. Cada três pontos altos, você vai passar nos espaços. Por quê? Pra que o elástico fique bem bonitinho aí no seu trabalho, tá? Que é o que eu fiz na minha saia. Vou mostrar aqui. Aqui também, olha. Tá vendo, olha? Eu fui passando entre os pontos. Eu usei um elástico roliço. Mas você pode usar qualquer um aí. Aí, você pode dar um nozinho. Pode ser um elástico mais chatinho também. Contanto que seja da cor. E olha que efeito maravilhoso que ficou. Na minha saia, ficou a mesma coisa. Então, eu queria muito mostrar a vocês o acabamento aqui no final. Olha, tá vendo? Eu terminei com uma carreira do leque com picô. Assim, desta forma, não tem como errar, né, meninas? E olha só a combinação de cores, como ficou linda. Por isso, eu quis fazer novamente esse vídeo, pra que você pudesse ver realmente como o trabalho fica, tá? E olha só. Aqui a nova que eu fiz, ó. Deu certinho o ponto e casou as cores. Então, eu queria pedir mil desculpas. Mas eu acho que agora não restou dúvida nenhuma. Então, muito obrigada. Não esqueça de curtir e comentar. E até o próximo vídeo, porque vem muita novidade por aí, ok? Até mais. Tchau, tchau.